Fala galera, excelente dia a todos vocês, vamos iniciar mais uma semana de treinos online, hoje aqui no estúdio da Buterê, lembre pessoal, é fundamental manter a atividade física, nesse momento agora, beleza? É o melhor meio de prevenir doença galera, fechado? A gente dá continuidade, hoje focado em resistência de força, musculação, tá? A gente começa focado em números inferiores, depois eu vou passar uma sequência de três exercícios na parte superior, beleza? Com qualquer equipamento galera, na posição de Goblet, quem tem a barra da parte da posição de Rack, beleza? Eu vou fazer de perfil, vai fazer cadenciado, dez agachamentos, tempo sob tensão galera, 3 segundos, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, subiu, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, subiu, dez vezes, na sequência, se possível, imediatamente, para lá em 90 graus, e conta 10 segundos de isometria, na sequência, se conseguisse, não coloca um pouquinho lá, o equipamento no chão, descansa um pouquinho as pernas no braço, jogo rápido, afasta as pernas, 5 de cada lado, pôr o saxquat, o máximo de amplitude que vocês conseguirem, 5 vezes de cada lado, 3 séries galera, terminou o terceiro exercício, descansa lá um minutinho, retorna para o primeiro e assim por diante, beleza? Finalizamos a parte de membro inferior, a gente vai agora para o membro superior, pega lá um objeto, com uma carga que você consiga manter esse controle isométrico por 10 segundos, 90 graus a relação do ombro e do cotovelo, 10 segundos de cada lado, depois 10 press de cada lado, quem está com a barra, faz 10 no total, aumenta um pouquinho a carga, fechado, e o terceiro e último exercício, apoiou o objeto no chão, a pegada é narrow, mais fechadinha, posição de prancha, faz a flexão do cotovelo, até encostar o peito no objeto, e empurra, se tiver difícil galera, apoia o joelho no chão, trabalha com amplitude em relação a flexão do cotovelo, também 3 séries, terminou o terceiro movimento, descansa lá um minutinho, volta com o primeiro e assim por diante, tá? Pessoal, contando com aquecimento e mobilidade, é meia hora de treino, beleza? Não tem desculpa para não realizar, fechado? Hoje não tem condicionamento, porém amanhã vai ter o nosso tradicional ódio, beleza? Bom treino galera, nos vemos amanhã!